Não chegue um pouco do gato, porque é isso, não se faz, 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 faz Ele é nosso amigo, não derre, não derre, não derre o animal que ama Que legal! Conseguiu pôr no gato, porque é isso, não se faz, não se faz, 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 faz O gatinho, não, 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 não é nosso amigo, não derre, não derre o animal que ama Que legal! Quem gostou do vídeo dá um joinha Quem gostou do vídeo dá um joinha E se inscreva no meu canal Muito bem! Quem gostou do vídeo dá um joinha